Galera, beleza? A gente vem aqui na área pra virar mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje bora falar sobre a última atualização que teve ontem no CSGO Que foi a atualização no dia 6 de dezembro Que teve 13 MB de atualização no jogo Bom galera, uma das novidades dessa atualização Parece que a comunidade gostou bastante Já que eu acho que era uma das coisas que a galera tava pedindo, né? Então eu vi lá no Reddit e no Twitter Muita gente comemorando essa atualização, tá? Que eu já vou falar daqui a pouco, tá? Bom, primeira coisa que foi adicionada uma notificação Ao iniciar o jogo Sobre a última notícia que foi postada no blog do CSGO O CSGO, o blog do CSGO, né? Sempre posta diversas notícias Sobre o mundo do CSGO Às vezes fala algumas informações sobre o Major Sobre as missões agora da Operação e etc E sempre quando tiver alguma postagem do blog Vai receber uma notificação bem grande Falando sobre essa última novidade Isso é muito interessante, né? Porque o blog do CSGO tá postando atualmente Toda semana as novas missões da Operação Então quando sair as missões da semana 4 Ele já vai mostrar a notificação Ó, já saiu as missões da semana 4 Pra você já poder já fazer Então isso é muito bom Pra informar a galera Quando começar Todas as coisas e informações do CSGO, né? Isso é pra manter a galera mais entenada De uma forma muito mais intuitiva Agora, né? Também nessa atualização Teve um grande ban wave Que muitas pessoas foram banidas, né? Bem provável que a maioria foi cheater Mas tem algumas pessoas acusando a Valve Que receberam ban injusto, né? Recebeu ban por nada, né? Porque aqui no fórum de discussão da Steam Tem várias pessoas falando aqui, ó Vac wave da Valve aqui, né? Um ban wave da Valve Vac por passe, né? Bypass, não sei o que Vac por nothing, entendeu? Tomou vac por fazer nada Mas assim, teve uma grande onda De cheaters banidos Nessa última atualização Então isso é muito bom, né? Pra sempre manter o jogo O mais tempo possível Mas tem gente acusando a Valve De alguns bans serem injustos Aí já não sei se foi muitos injustos ou não Pode ser que muita gente comente Ah, tomei ban injustamente Mas na verdade Tava usando algum tipo de trapaça ali E não quer falar Mas vamos ver Mas muito boa essa atitude da Valve, né? De continuar banido os cheaters Outra coisa que foi adicionada E muita gente comemorou no Twitter E no Reddit principalmente Que agora é possível desenhar No mapa geral do jogo, tá? Que é o seguinte Eu só vou desativar os bots aqui E eu quero que um deles me matem Vai, me mata aí Beleza, me matou Vou dar pause aqui Nos bots É o seguinte Quando eu apertar o Ctrl, né? Eu abro essa tela principal do mapa Quando eu abro essa tela Agora eu posso desenhar no mapa Então, por exemplo Se eu quiser fazer, ó O C vai ficar aqui, tá? Então, também tem aqui o Z e o X O Z e o X eu troco de cor, né? Do desenho, né? Do lápis Então, por exemplo Eu posso aqui Coloco outra cor Não, na verdade É essa cor aqui Sei lá Coloco essa aqui Depois coloco mais um aqui Né? Beleza E é isso Então, beleza Você vendo que um vai marcar aqui Outro marca aqui Outro marca aqui Outro marca aqui E outro aqui Pesca no Alpe Tá? Aí vamos fazer uma tática aqui Sei lá Aí você vai vir por aqui Você vai vir por aqui Aqui Depois aqui E você fica vendo aqui Se por acaso Passa alguém nessa área aqui Qualquer coisa A gente estoura Banga Por aqui Se tiver informações Você vai Volta Desce Entendeu? Você fica marcando aqui as costas Ver se tem mais alguém aqui Então, cara Esse negócio de desenho Eu não lembro se já tinha no CSGO Mas parece que não Mas é uma coisa muito interessante Se você apertar espaço Você vai limpar todo o desenho Tá? Então Dá pra fazer vários tipos De desenhos aqui, ó Aqui Eu vou tentar fazer um desenho aqui Eu acho que não vai sair muito bem não, né? Porque eu sou horrível desenhando Aqui, ó Mais ou menos Eu aqui Vou colocar aqui Uma plaquinha Do YouTube Tá? Mais ou menos Nossa, esse triângulo aqui Ficou horrível Vou escrever aqui, ó Deixa o like É isso aí Deixa o like, galera Então, é mais ou menos isso Agora você pode desenhar no CSGO, né? Então Uma das novidades Que parece que a galera pediu bastante E é isso, tá? Esse negócio de desenho Pode parecer bobo Mas isso pode ajudar Muitas pessoas, tá? Principalmente os pro players, né? Que eles, às vezes, precisam fazer tática e tal E podem desenhar ali próprio no CSGO Às vezes não precisam de algum tablet Ou etc Pra fazer isso Pode até ajudar os streamers, né? Pra querer mostrar alguma jogada ali Pros seus viewers E até mesmo pros youtubers, né? Demonstrando alguma jogada ali Já próprio pode desenhar no jogo, né? Então, isso pode ajudar muitas coisas Parece uma coisa boba Mas sim Isso é uma coisa que pode ajudar muita gente E outra coisa Foi mudado o cabeçalho do placar, tá? Ele deixou uma forma mais simples, tá? E a diferença do antes e do depois, tá? Não teve tantas diferenças assim Mas deu pra notar Que foi adicionada uma linha, né? Ali no placar Foi mudada a posição do kit de música Que ficava no lado direito Foi pro lado esquerdo Diminuiu um pouco a logo Do modo de jogo Por exemplo, ali a logo que tá sendo reproduzida É do competitivo Então, ela deu uma leve diminuída E do lugar do kit de música, né? Que tava no canto direito Ficou o nome do servidor, tá? Essas foram pequenas mudanças E por último, né? Tivemos algumas mudanças de demos, tá? Que agora foi adicionado o comando No Fast Farway No Play Demo Para evitar que os jogadores avancem rápido Em partes que são de baixo interesse, né? Pra as pessoas não puderem avançar a demo Em certas áreas Às vezes você manda a demo pra uma pessoa analisar, né? E aí com esse comando Ele não poderia avançar em certas partes E outra coisa foi adicionado o comando CL Voice Filter Para especificar uma determinada E sim a indiz Para a reprodução de voz na demo Com esse comando Você pode especificar Quais são as contas da Steam Que podem ser ouvida a voz No chat Ou não, tá? Então é basicamente isso Esse foi o vídeo Foi uma atualização bem pequena Mas trouxe uma novidade Que eu acho que a galera Estava pedindo bastante Que era de você poder desenhar No CSGO, tá? Então é basicamente isso Espero que você gostasse desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar se gostei E de seguir aqui o canal Para perder outros vídeos como esse E se você gostou bastante Também não esqueça de ativar o sininho Para não perder todas as outras novidades É isso galera Valeu, falou Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau